Brasil. Se você vê essa sala aqui, tem alunos de Roraima, tem alunos de São Paulo, alunos de Pernambuco. Pessoal, tá acontecendo no Brasil cursos vazios, sala vazias, estão dizendo que é o melhor do Brasil. Não caiu nessa, que isso é uma mentira. Eles ministram grid off grid e estão dizendo que é o melhor do Brasil, com sala vazia. Se aqui tem alunos de diversos estados, é porque aqui nós ministramos seis cursinhos, que é on grid, off grid, bomba de água solar, aquecimento solar, energia eólica que é do vento e no banco solar, um rapaz que tem quatro instalações, professor de tarifação, retorno de investimento, que é uma aula antes, durante e depois de uma instalação, porque eles não ministram para os senhores. Se o curso deles é melhor, então mostra o equipamento. Cadê o microdiversor, gente? Alguém pode me dar um microdiversor? Pessoal, poucos cursos no Brasil mostram que faz um microdiversor. Eu tenho três parceiros em Manaus. Casa do eletricista, onde essa turma aqui tem um desconto de dez por cento para os kits solar. Temos financiamento solar do Banco do Brasil. Temos Ragsol. Qualquer projeto do Brasil, dos alunos, ele vai viajar. Ele vai ajudar nos projetos de instalação. Ragsol, Ragsol, Temos Ragsol, Temos Casa do eletricista, temos Vem e Matão em Construção, onde tem a primeira garagem solar. Se a primeira garagem solar chegou onde chegou, porque nós já temos alunos que se ele dá respeito. Só me interessou. Para os seus cursos que eu citei, os equipamentos vão ser mostrados e as aulas vão ser nem uma estrada. O estado de Manaus não é melhor que o estado de da federação, são todos irmãos. Mas, Manaus inovou. E vem aí o curso de carro elétrico, eletroposto solar, garagem solar com reuso da água, da chuva para você lavar o seu carro. Mas não é melhor, ok? Tanto presencial como online. Muito obrigado, Brasil. Obrigado, pais, famílias e profissionais. Professor, me internação. Obrigado.